Olá, alunas e alunos. Bem, meu nome é Graziella e essa é a terceira edição dos vídeos das disciplinas de oficinas em espaços limiares e espaços limiares. Bem, no primeiro vídeo, a gente aprendeu a como desenvolver uma paleta de cores a partir de alguns programas que se encontram na internet de forma gratuita, para que vocês possam aplicá-los dentro dos seus projetos. No segundo vídeo, a gente aprendeu como achar imagens que sejam Riot Free, ou seja, que são imagens que estão liberadas na internet para uso e para que vocês possam também inserir dentro dos processos criativos que vocês irão desenvolver ao longo das duas disciplinas. Bem, nesse terceiro vídeo, a ideia é que vocês possam se apropriar dessas duas ferramentas que foram ensinadas, né, a como montá-las anteriormente, e aí a gente colocar agora dentro desse vídeo aqui, vamos aprender a fazer um brainstorm dentro do PowerPoint, para que vocês possam compartilhar com seus colegas, enfim, através das plataformas como a professora colocou lá no e-book, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um PowerPoint, ok? Ou qualquer software que seja similar à ideia do PowerPoint. Então, a gente vai abrir aqui com o direito do mouse, eu vou em novo e coloco a apresentação do PowerPoint. A professora vai denominar como projeto e a gente clica duas vezes para abrir. Bem, normalmente quando a gente abre o PowerPoint, aparece sempre essa tela inicial para a gente adicionar nosso primeiro slide. Então, vocês podem clicar nessa tela ou simplesmente vir aqui em novo slide e colocá-lo em branco, porque afinal a ferramenta que a gente vai utilizar é uma ferramenta que está aqui na parte de cima. Bem, a segunda coisa, a gente vai aqui dentro dessa barra desse menu aqui e clica em inserir. Nós vamos em SmartArt, ok? SmartArt, gente, são modelos pré-definidos pelo programa em que vocês podem montar gráficos, enfim, processos, relações para facilitar no processo de entendimento através dessas imagens, dessas formas, né, que eles montam. Bem, para fazer o brainstorm, vocês podem escolher diversos desses dependendo, é claro, da temática. Então, que seja em formato de pirâmide, dependendo da proposta daquilo que for inserido, dentro do modelo de matriz, né, sempre com uma base central e tudo aquilo que a rodeia, em relação, hierarquia, modelos de ciclo, de processo e lista, tá? O que a professora vai utilizar aqui com vocês hoje vai ser dentro desse modelo de hierarquia, esse aqui da lateral, para que fique um pouco mais simples, porque afinal, a gente vai tomar como principal temática o trabalho que vocês vão desenvolver, inclusive, na oficina de espaços limiares. Então, eu dou um ok e vai aparecer esta imagem, ok? Bem, nessa imagem a gente pode, né, aumentar, enfim, diminuir e fazer outras edições que a professora vai ensinar posteriormente. Então, vamos definir que esta base principal seja a temática do nosso projeto e todas essas palavras que vão ser inseridas aqui na lateral são palavras que vêm de imediato dentro do nosso processo criativo, ok? Bem, então, vamos colocar lá que a primeira palavra que a professora quer inserir, eu vou clicar, né, duas vezes, opa, duas vezes aqui, para que a gente possa colocar a nossa palavra, que vai ser o ambiental, que é uma das propostas que a professora inseriu dentro do nosso e-book, que foi discutido dentro das nossas disciplinas, dentro de ambas disciplinas, ok? Dentro dessa ideia aqui do central, né, do ambiental, vocês vão perceber que tem essas faixas que ligam a outros conceitos e que vão ser desenvolvidos ao longo do nosso processo criativo. Bem, se eu clico aqui nessa setinha, eu consigo ter também esta outra base para conseguir inserir essas palavras. Tem muita gente que prefere vir por aqui, para realmente preencher dentro do Smart Chart e tem gente que prefere vir por aqui. as duas situações, elas vão funcionar normalmente, a professora vai colocar aqui nesse lateral, porque fica um pouco mais fácil de entendimento como que a gente insere sub-itens, ok? Bem, então, quando eu venho, quando a gente lê lá no nosso e-book sobre o processo criativo do brainstorm, é quando a gente joga todas as palavras que vêm à nossa mente quando eu estou pensando num tema central. Aqui, no nosso caso, o tema central é a questão ambiental, tá? Então, quando eu penso em questão ambiental e penso em uma execução dentro de uma escola, dentro de um ambiente acadêmico, eu penso em ferramentas. Então, eu escrevo aqui ferramentas, tá? Outra coisa que a professora também se recorda quando pensa em ambiental é em relação à poluição. E daí a gente pode inserir assim por diante diversas outras palavras. Vocês vão perceber que aqui ele dá um modelo, né, com três conceitos a partir de uma temática, mas vocês conseguem inserir outras. Então, outra palavra que quando eu penso em ambiental é... eu vou pensar em água. Se eu dou um enter a partir dessa água, aparece uma outra categoria aqui para ser preenchida, tá? E isso acontece continuamente, até que vocês vão perceber que as palavras vão tomando outras formas um pouco menores para que caba tudo isso dentro do slide. Então, além de água, eu vou pensar também em vida marítima. Eu vou pensar em... nos indígenas. Vou pensar sobre a mineração. E assim por diante. À medida que a professora vai inserindo, vai colocando mais. Acho que por aqui é suficiente para que a gente possa compreender o restante. Então, eu vou fechar aqui esse quadro e este quadro vai ficar por aqui. O que é interessante para vocês trabalharem posteriormente dentro das plataformas do Google, né, principalmente, para que vocês possam compartilhar isso com seus colegas, enfim. Esse tipo de modelo, ele já fica online e você consegue pegar este arquivo e subir para o Google para que outros possam inserir aqui também outros conceitos, enfim, outras ideias. Uma outra edição que a gente consegue fazer é na alteração de cores. Então, fica a critério de vocês, de acordo com o projeto, se vocês querem algo um pouco mais colorido, enfim, tudo isso precisa estar relacionado ao conceito que vocês estão elaborando. Assim como, às vezes, a própria fonte, a maneira como ela vai ser inserida, que vai ser a nossa próxima... o nosso próximo vídeo, a professora vai ensinar para vocês como inserir essas fontes para poder deixar o projeto de vocês com uma característica particular, muito específica do projeto em si, ok? Então, esse modelinho de brainstorming é uma forma que vocês podem executar dentro da disciplina e a gente vai aprender mais outros em outros vídeos que virão, ok? Um abraço a todos e até a próxima! Tchau!